E aí pessoal, tudo certo? Voltamos aqui com mais um vídeo de Mirror's Edge Catalyst. E galera, no vídeo de hoje eu tenho algo diferente em mente pra fazer. Eu irei demonstrar como conseguir 3 estrelas em duas corridas do jogo. Porque é o seguinte, as corridas em Mirror's Edge não são, digamos assim, justas. Porque pra você conseguir completá-la no menor tempo possível, você precisa sempre arranjar algum atalho no meio do mapa pra chegar no seu objetivo em o menor tempo possível. Vou ver se eu consigo gravar todas as corridas pra estar demonstrando aqui a vocês. Quem sabe até criar uma playlist só disso. Bom, agora que o resumo do vídeo já foi dado, vamos pra ele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.